Agora, quando você chegar em casa, eu quero que você se lembre também de prestar atenção nas estações. Eu tenho um tópico agora chamado as quatro principais lições para aprender na vida. Eu fiz isso em algum momento no passado, mas já faz um tempo. E para aqueles que são novatos, eu gostaria que vocês entendessem o que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu acho que vai ser valioso, vai ser importante. Portanto, anote essa frase. A vida e os negócios são como a mudança das estações. Essas são algumas informações valiosas que recebi quando era jovem. Apenas começando a vida. A vida e os negócios são como as estações. E aqui está a próxima frase. Você não pode mudar as estações. Isso é impossível. Você não pode mudar a ordem das estações. Você não pode dizer, bem, eu vou pegar cinco estações de colheita, nenhum inverno, algumas primaveras e um ou dois verões. Não dá para mudar a ordem delas. As estações vão chegar da forma que vierem e você não pode mudar isso. Portanto, você não pode mudar as estações. Mas anote o seguinte, você pode mudar a si mesmo. Essa foi a mensagem que recebi quando eu tinha 25 anos de idade com alguém que dedicou um tempo para me ensinar. Você pode mudar a si mesmo. E a propósito, apenas os seres humanos têm essa capacidade extraordinária de fazer mudanças dramáticas em suas vidas. Todas as outras formas de vida, exceto os seres humanos, são orientados pelo instinto e código genético. Nos Estados Unidos, os gansos só podem voar para o sul no inverno. E por que o ganso precisa voar para o sul no inverno dos Estados Unidos? Porque são gansos. Eles não podem voar em outra direção. Porém, isso não é verdadeiro para os seres humanos. Os seres humanos podem ir para o norte, eles podem ir para o sul, eles podem ir para o leste, eles podem ir para o oeste. Os seres humanos podem viver de uma forma durante cinco anos e depois rasgar o roteiro e viver de uma forma totalmente diferente nos cinco anos seguintes. Seres humanos podem fazer isso. Eu estou pedindo para você usar o seu poder como ser humano e mudar a sua vida até onde você quiser mudança. Se você quiser que sua renda mude, e eu estou dizendo, você tem o poder de mudar isso. Com o plano de marketing da Herbalife e esses produtos incríveis, você pode fazer isso. Qualquer ano que você escolher, você pode fazer mudanças incríveis na sua vida. Você não é uma árvore. Você não precisa ficar. Você não é um ganso. Você não precisa voar para o sul. E eu estou te dizendo, quando você quiser, pode dizer, eu vou mudar a minha atitude, eu vou mudar a minha renda, eu vou mudar as minhas habilidades, eu vou fazer mais do que jamais fiz antes. Pegue isso como um presente de Deus, seu direito como ser humano de poder mudar a sua vida o quanto você quiser. Tenho assistido o Mark nestes últimos 17 anos, e eu posso dizer, o Mark foi um daqueles que aceitou o desafio, sendo um ser humano, de mudar a sua vida de maneira drástica. Nesses anos, desde que ele tinha uns 20, nos últimos 20 anos, ele criou os produtos da Herbalife. Que mudança, que transformação. E se o Mark pode, você também pode. Se eu consigo, você também consegue. Se os membros da equipe de presidentes conseguiram, não tem ninguém aqui que não consegue mudar dramaticamente o curso e a qualidade da sua vida. Portanto, aprenda o valor das estações agora. Você não pode mudá-las, mas você pode mudar a si mesmo. Aqui estão as quatro principais lições que você deve aprender. Número um, aprenda a lidar com os invernos. Isso é um fato da vida. O inverno vem depois do outono. A colheita. E me digam qual a frequência. Seis mil anos que nós conhecemos de história registrada que o inverno vem depois do outono. A noite vem depois do dia. A dificuldade segue a oportunidade. A recessão sempre vem depois da expansão. Tem sido o ritmo da vida nos últimos seis mil anos de história registrada. Agora existe todo tipo de inverno. Existe o inverno da estação, mas existem outros tipos de inverno. Existem os invernos políticos. O que inverno foi aquele onde os nazistas marcharam para dentro de praga? O que inverno foi aquele quando os comunistas colocaram a cortina de ferro? O que inverno foi aquele quando Stalin finalmente tomou poder na Rússia? O que inverno foi aquele quando Benito Mussolini tomou poder na Itália? O que inverno foi aquele lá no Japão? O que inverno foi aquele em muitas partes do mundo durante a Segunda Guerra Mundial? Um dos invernos mais longos, invernos políticos, da história registrada. Portanto, os invernos virão. O inverno da doença, o inverno da decepção, o inverno da devastação, invernos sociais, invernos econômicos, invernos pessoais, quando o seu coração é quebrado em milhares de pedaços e as noites se tornam longas demais. é simplesmente chamado de inverno. mas os invernos são inevitáveis e tem sido assim há 6.500 anos de história registrada. Você diz bem, Sr. Ron, o que eu posso fazer sobre os invernos da vida? Na Segunda Guerra, nós marchamos contra o inverno e finalmente veio a primavera. Nós marchamos contra a tirania do comunismo e finalmente as paredes desmoronaram. Nós marchamos contra a tirania dos nazistas e finalmente liberaram o mundo para a democracia e a liberdade. E é isso que estou lhes dizendo. É possível você conquistar os seus invernos. E alguns são invernos pequenos, quando você recebe o seu primeiro salário. Um pequeno inverno. Quando você vê alguém que organizou uma reunião, está pronto para contar a sua história e ninguém aparece, isso é um pedaço de inverno. Mas isso vai chegar. O inverno de um divórcio, o inverno de uma morte na família, o inverno de uma tragédia. Existem coisas que não conseguimos entender. Mas nós sabemos o seguinte, é possível passar pelo inverno. Agora, o que é emocionante sobre a passagem do tempo, ele te leva através do que você está passando naquele momento. É isso que o tempo faz. Ele faz você passar pelo inverno. Agora, como você lida com os invernos? Faça essa pequena anotação, você pode melhorar, você pode ficar mais forte, você pode ficar mais sábio. Não existe inverno que você não possa superar, não existe inverno que você não possa descobrir como sobreviver. Não existe inverno forte o suficiente que você não possa superar com a engenhosidade de um ser humano, especialmente com a oportunidade de Herbalife, descobrir uma forma de superar. Calma, faça essa anotação, os invernos não duram para sempre. Sim, a tirania dos nazistas durou mais ou menos cinco anos, mas logo terminou. Sim, a tirania do comunismo durou 75 anos, mas finalmente aquele longo inverno passou. Portanto, torne-se mais sábio, mais forte, melhor para lidar com os invernos que virão na sua vida. E com a força da família Herbalife, com a força do treinamento, com a força desses produtos incríveis, com a autoestima explodindo por todo lado, com as habilidades que você vai desenvolver, você vai conseguir lidar com o que quer que venha por aí. Eu garanto isso a você. Agora temos a próxima estação. Ela é chamada de estação da primavera. E anotem isso. Se você ainda não tem na cabeça, anote no seu caderno. A primavera sempre chega. Às vezes, o inverno parece longo. A noite parece que nunca vai passar. Mas com certeza, uma hora à noite precisa ceder espaço para o dia. O inverno precisa ceder o espaço para a primavera. O momento difícil precisa ceder espaço para a oportunidade. A recessão precisa ceder espaço, finalmente, para o progresso, para a expansão. E eu não sei que tipo de invernos você já passou, mas eu quero que você saiba que quando a história Herbalife chegou até os seus ouvidos, quando o marketing da Herbalife chegou na sua consciência, e quando essa oportunidade foi passada para você, eu sei que para muitos de vocês foi chamada de a chegada da primavera. A longa noite passou e a oportunidade está aqui. A primavera sempre vem. Aguente firme quando a noite for longa. Aguente firme quando estiver escuro. Aguente firme quando não conseguir entender. E a sua primavera com certeza virá. Agora tem uma coisa que você precisa aprender a fazer. Anote isso. Aproveite a primavera. Só porque a primavera chegou, não significa que você vai se dar bem na época da colheita. Você precisa fazer alguma coisa com isso. Você precisa agarrar aquele momento. É verdade que as coisas ruins não duram para sempre, mas tem outra coisa que você precisa entender também. A primavera não dura para sempre. Na linguagem espacial, chamamos de uma janela de oportunidade. Quando eles se preparam para o lançamento, o foguete está direcionado para a Lua, sei lá. Existe um período de tempo certo. E você precisa ir nesse tempo. Se você não for, então vai ter que esperar a virada de mais um ciclo completo. A primavera aqui é chamada de Herbalife para você. Eu estou pedindo para você aproveitar. Conte a história. Distribua as literaturas. Faça as ligações. Conduz as reuniões. Veja as pessoas. Agarre essa oportunidade como você nunca fez com qualquer outra coisa na sua vida antes. Faça algo maravilhoso. Essa oportunidade de Herbalife é chamada de primavera. Aproveite. Não seja preguiçoso, especialmente na primavera. Não se distraia, especialmente na primavera. Se você pedir ao fazendeiro para ele ir jogar boliche na primavera, ele acharia você louco. Ele diria, Você pode jogar boliche no inverno. Você pode jogar boliche após a safra ser colhida. Mas com certeza você não pode jogar boliche na primavera. E eu quero que vocês saibam que após essa extravaganza, uma nova primavera extraordinária vai chegar. Se houver alguma época quando você pode voltar para casa, esse é o momento para aumentar os seus números significativamente. Levante um pouco mais cedo. Fique até um pouco mais tarde. Continue trabalhando. Aproveite a primavera que está aqui. Agora o meu próximo ponto. Você precisa aproveitar cada primavera que vier, porque tem apenas algumas. A vida não é para sempre. Ela finalmente chega ao fim. Um dos Beatles escreveu, Todas as coisas devem passar. O raiar do sol não dura o dia todo. A primavera não dura o verão todo. O pôr do sol não dura a noite toda. Todos nós temos períodos de tempo, porções de tempo, pedaços de tempo. E quando esses pedaços de tempo chegam, você tem que aproveitar todas as vezes, pois mesmo a vida mais longa é muito breve. Mesmo a vida mais longa é um pequeno período de tempo, portanto, não desperdice as suas primaveras. Não perca a oportunidade de falar com alguém. Não perca a oportunidade de fazer uma reunião. Não perca a oportunidade de ir à próxima extravaganza. Não perca a chance. Aproveite cada primavera que vier, porque existem poucas. Não as deixe passar. Aproveite. Agora vamos ao número 3, na ordem das estações. O número 1 é o inverno, 2 é a primavera, 3 é o verão. O verão é chamado de tempo do desafio. No verão, nós temos duas coisas acontecendo conosco. Uma é a oportunidade, mas a outra é a necessidade de tomar cuidado com seus inimigos. Alimente os seus valores na primavera, no verão. Como uma mãe, alimente os valores. Você precisa ter certeza que os distribuidores independentes estão recebendo o alimento suficiente de você, treinamento suficiente de você, entendimento suficiente de você. Não seja displicente, não seja negligente. Dê o melhor de você como uma mãe daria para o seu filho. Eles merecem a melhor nutrição que você tiver. Não os explore com relação ao alimento que vai ajudá-los a crescer. Não segure informações que vão ajudá-los a aprender. Não deixe de passar para eles ideias que podem ajudá-los a transformar suas vidas. Seja como uma mãe no verão e dê o seu melhor para todo mundo que você puder alcançar e todo mundo que você puder tocar. Isso se chama criar uma oportunidade. Cuide daqueles que estão à sua volta. Agora tem mais uma coisa que você precisa fazer no verão. Como um pai, você precisa tomar cuidado com seus inimigos. E acredite em mim, nós vamos ter alguns. No mundo da política, durante a nossa vida, sempre existiram muitos inimigos da liberdade, inimigos da democracia, inimigos do livre comércio. Não faz muitos anos que era ilegal ter lucro em países comunistas. Não faz muito tempo que a democracia não florescia como hoje. Nos Estados Unidos, nós tivemos 200 anos de liberdade, democracia e livre comércio nos últimos 200 anos, mas alguns não tiveram tanta sorte. Alguns não tiveram tanta sorte. Vamos aprender a apreciar quando vem para nós. Mas teremos inimigos políticos, teremos inimigos sociais, haverá pessoas que terão inveja da Herbalife e elas não serão seus amigos. Porém, lembre-se, como um pai que protegeria cuidadosamente sua família, eu estou pedindo que você proteja sua família chamada Herbalife. Eu estou pedindo para você ficar na porta. Eu estou pedindo que se algo te ameaçar, ameace de volta. Se algo te empurrar, empurre de volta. Qualquer coisa que te oprimir, como um pai, fique de pé, assuma o controle e lute contra os seus inimigos onde quer que você os encontre. Agora tem mais um. Nós também precisamos lidar com os inimigos dentro de nós mesmos. Sim, nós temos inimigos externos. Saddam Hussein tomou o poder no Kuwait. Nós precisávamos juntar meio milhão de tropas e tirá-lo do Kuwait para que a liberdade continuasse a progredir. Porém, alguns dos inimigos não estão lá longe em algum país distante. Alguns dos inimigos não estão personificados nos Hitlers do mundo e os Stalins do mundo. Alguns dos inimigos estão bem mais perto do que isso. Eles estão dentro. E eu vou dar uma lista a vocês de algumas coisas que devemos estar atentos quando voltarmos para casa. A lista de inimigos dentro de nós. O primeiro é a indiferença. O que quer que você faça, se esforce em não ser negligente. Às vezes, você precisa se livrar da letargia. Mesmo que digamos, ah, bem, talvez não vá funcionar para mim. Ou, eu vou lá para ver o que acontece. Eu estou pedindo para você, faça o que fizer. A intensidade que você criou aqui durante essa extravaganza, eu quero que você leve essa mesma intensidade para casa com você. Não leve na brincadeira. A casualidade gera acidentes, seja na Herbalife fior na estrada. Vá para casa com uma intensidade renovada. Não deixe a indiferença tomar conta. Aqui está a próxima. Indecisão. Alguém mencionou umas duas vezes nesse palco. Eles já tiveram que lidar com isso. Você precisa lidar com isso. A indecisão é chamada de ladrão de oportunidades. Tome decisões, mesmo que elas sejam erradas. Faça o melhor que puder. Tome uma decisão e assuma. Se não funcionar porque era uma decisão errada, isso agora te dá experiência para tomar uma decisão melhor. Aqui está a próxima. Dúvidas. Todos nós temos que lidar com o inimigo da dúvida. O cinismo tem um jeito único de se amontoar em nós, sendo cínicos sobre o governo, sendo cínicos sobre bancos e dinheiro, sendo cínicos sobre a sociedade, sendo cínicos sobre o passado, cínicos sobre o futuro. eu peço a vocês que não deixem essa doença agarrar você pelo pescoço e arruinar as suas chances de se dar bem. Sim, é fácil duvidar de que pode acontecer. É fácil duvidar. Todos nós temos temores que querem nos envolver e aqui está um dos piores de todos que é duvidar de si mesmo. Eu sei que olhamos para o Mark, glamouroso, bonito, muito bem sucedido e dizemos, meu Deus, eu não acho que isso poderia acontecer comigo. Mas eu quero que você saiba que o Mark diz e eu digo para vocês que se pode acontecer conosco, pode acontecer com qualquer pessoa nessa sala. Não duvide da sua capacidade. não duvide das suas próprias forças. Se o Mark consegue passar por momentos difíceis, você também consegue. Se o Mark passou por momentos árduos, você também consegue passar por esses momentos. As noites eram longas para o Mark até ele conseguir e ele conseguiu. Você pode conseguir. Se eu posso, você pode. Se essas pessoas na equipe de presidentes podem esculpir uma história melhor que todas as outras na comunidade de negócios do mundo, eu estou dizendo dessas mesas, esse sucesso pode chegar até a equipe de milionários e a equipe Getty e todo mundo lá em cima onde quer que você esteja sentado hoje. Tudo isso pertence a todos vocês. Não duvide disso nem por um minuto. A próxima é preocupação. Eu quero dizer, você precisa se preocupar um pouco, mas aqui vai a dica, não deixe que que isso te consuma. Se são duas horas da manhã e a sua filha não chegou em casa, sim, você precisa se preocupar. Se você estiver na cidade de Nova York e colocar o pé na rua e um daqueles táxis amarelos estiver chegando, sim, é melhor você se preocupar. Mas anote isso, deixe que a preocupação soe o alarme para você, mas não deixe que ela te consuma. Todos nós precisamos nos preocupar. Todos nós precisamos nos preocupar. se existem inimigos por aí, precisamos nos preocupar. Se estiver indo bem, sim, precisamos nos preocupar. Mas eu te peço que deixe a preocupação alertar você, que soe o alarme, mas não deixe que ela te consuma. Pegue todas as preocupações e leve-as para o menor canto que conseguir achar. se não fizer isso, a preocupação será um cachorro louco solto. Deixe-o no canto. Então, não importa o inimigo, deixe-os naquele pequeno canto. Aqui está o próximo. Excesso de cautela. Na primavera, se você for cauteloso demais, você nunca vai plantar a semente. Se você for cauteloso demais, você não vai arriscar. Se você for cauteloso demais, não vai dar um passo para a frente. Se você fosse cauteloso demais, você provavelmente nunca teria feito a sua primeira reunião. Anote isso. Você precisa arriscar. Controle a tendência de ser cauteloso demais. Leve-a para um canto. Sim, você não pode ser ingênuo. Não, você não pode cair em todas. Sim, você precisa ter cuidado. Sim, mas não seja tão cauteloso a ponto disso te paralisar. Não seja tão cauteloso ao ponto de limitar a sua chance de progredir. Veja se você pode controlar isso. Aqui está o próximo. Pessimismo. Sim, existe o lado obscuro. Sim, existe um lado de problemas. Sim, existe o lado difícil. Mas eu estou dizendo que não é o único lado. Sim, o copo está metade vazio, mas também está metade cheio. Sim, existe o lado obscuro, mas existe o lado claro. Sim, a noite vem, mas o dia também vem. Eu estou dizendo não tenha medo dos dois lados, a oportunidade e a dificuldade, a chance e o perigo. Aprenda como lidar com tudo isso. Agora o último inimigo. Quando você voltar para casa, você precisa lidar com isso. Eu preciso lidar com isso. Todos nós precisamos lidar com isso, as reclamações. Sim, existe espaço para uma reclamação legítima. Sim, existe espaço para uma reclamação de negócios legítima. Sim, existe espaço para uma reclamação legítima do 13º andar. Sim, existe espaço para uma reclamação legítima do depósito. Sim, existe espaço para uma reclamação legítima de vez em quando e de uma pessoa para outra. Porém, estou pedindo o seguinte, não deixe que o ato de reclamar domine a sua vida. Se você se tornar um reclamador crônico, eu estou dizendo, ninguém vai querer ficar do seu lado. Reclamador crônico, eu não gostaria de ter você como um parceiro de negócios. Não deixe o ato de reclamar assumir a sua vida. Veja se consegue colocar isso num pequeno canto. Essa é a estação do verão. Alimente os seus valores como uma mãe e lute contra os inimigos como um pai. Mesmo se você tiver que lutar contra os inimigos que estão dentro de você. Anote isso. Não se torne uma vítima de si mesmo. É possível se tornar vítima de uma tragédia. É possível se tornar uma vítima de fofoca. É possível se tornar vítima de coisas que acontecem por aí. Mas a coisa mais importante é o seguinte, não se torne uma vítima de si mesmo. Esqueça o ladrão no beco que está atrás da sua bolsa. Que tal o ladrão na sua mente que está atrás da sua promessa? O ladrão na sua mente que diz que você é muito baixo. O ladrão na sua mente que diz que você é muito alto. O ladrão na sua mente que diz bem, sim, vai acontecer com as pessoas lá na Califórnia, mas não pode acontecer aqui desse lado do mundo. Eu peço para vocês controlarem esse ladrão, mesmo que vocês o encontrem em sua própria consciência. Eu quero assegurar a vocês de que podem fazer isso. Eu quero assegurar que vocês podem tomar as decisões. eu quero assegurá-los que não importa a noite, não importa qual a tempestade, não importa qual a dificuldade, não tem ninguém aqui que não possa achar respostas, achar coisas a fazer. Um passo por vez, sim. Um minuto, um dia, uma semana por vez, sim. Mas não tem nada que você não pode lidar. Não existe nenhum desafio que você não pode superar. Eu quero que vocês tenham esse tipo de crença em si mesmos. Agora vamos à última estação. A última estação é chamada de estação da colheita. Após o longo verão, onde fomos fiéis, fomos disciplinados, alimentamos nossos valores como uma mãe, lutamos contra nossos inimigos como um pai. Então, como disse um autor de escrituras antigas, no tempo devido, a sua colheita virá. E eu quero dar essa promessa hoje mais uma vez. Eu quero lembrá-los das estações. Eu quero lembrá-los dos depoimentos que vocês já ouviram nesse palco. Aqueles que já receberam os diamantes, que receberam as abotoaduras, elas receberam os brincos, aqueles que receberam os prêmios e alguns daqueles prêmios extraordinários que vão ser entregues nesse palco aqui esta noite. E vai ser emocionante assistir. O Júlio estará aqui. Vai ser divertido assisti-lo. O Mark esteve aqui. Não tem muita coisa mais emocionante que assistir o Mark no comando. Assista ao Mark e desfrutar de tudo o que ele criou nos últimos 15 anos. É emocionante assistir a equipe de presidentes e ficar animado. E eu ficaria feliz por tudo o que acontecer por aqui, mas eu também estou feliz de assistir a mim mesmo. Eu não acredito no lugar em que estou hoje. Eu não acredito no que aconteceu comigo. Mas com certeza os prêmios vieram. Os prêmios do Mark vieram e os meus também. E eu quero que vocês tenham a mesma opinião. O seu dia virá. A sua colheita é certa. Ela estará lá por você. A Herbalife estará aqui para te recompensar em cada passo. Não importa os passos de progresso que vai dar, pode dar. A Herbalife estará aqui para recompensá-lo. E quando você finalmente andar pelo palco assim, essa noite será uma emoção além da imaginação. Então você poderá dizer, Puxa vida, o trabalho árduo que eu fiz valeu a pena. As noites solitárias valeram a pena. Desenvolver o negócio arduamente todos os dias valeu a pena. E a minha colheita finalmente chegou. Agora mais duas coisas que eu gostaria que vocês pensassem nesse momento de colheita. Aqui estão. Aceite a sua colheita pessoal com responsabilidade total. Não precisa reclamar, porque a colheita é sua. Se a Herbalife faz o melhor possível, produz os melhores produtos e o melhor marketing, o sistema de suporte é melhor que qualquer outro. Se tudo isso foi providenciado para você, o resto depende de você. Qualquer que seja a sua colheita, você precisa dizer que é a sua colheita. Não reclame. Assuma a responsabilidade. Aqui está a próxima. Não se desculpe. Quando você for para casa com as recompensas que você vai receber aqui, especialmente você na equipe de presidentes, Chairman's Club, equipe de milionários, equipe Gat, jovens que receberam uma honra especial com esses assentos de honra aqui nessa extravaganza, eu quero que vocês cheguem em casa mais orgulhosos do que jamais estiveram e eu quero que vocês digam o seguinte quando chegarem em casa, eu mereço a honra. Eu consegui e eu mereci. Eles não distribuem diamantes sem trabalho. Nós não entregamos diamantes para aqueles que são apenas parentes. Nós não entregamos esses prêmios extraordinários e honramos aqueles que não fazem o trabalho. Aqueles que fazem o trabalho têm ganhos e aqueles que fazem o trabalho recebem as honras. E eu tenho orgulho de todos vocês aqui hoje. Em mais de uma ocasião, eu ouvi o Mark dizer eu tenho orgulho do que eu faço. Ele fica rodeado dos melhores executivos de todo o mundo e alguns deles não têm orgulho de como ganham dinheiro. Mas cada dólar que o Mark ganha, cada um dos bens e parte de bens que ele acumula e eu estou dizendo, o Mark diz, eu me olho no espelho e digo, eu estou muito orgulhoso do sucesso que tenho por causa do serviço que presto às pessoas. E você também pode ter orgulho.